Ao vivo aqui agora com a Larissa que tá lá na outra tela, a Polícia Federal fez uma operação contra a receptação de computadores. É isso Larissa, boa noite. Boa noite pra você Porta Nova e pra quem nos acompanha aqui no DF Record. Exatamente, o monitoramento da Polícia Federal sobre esses criminosos que vinham agindo dessa forma começou, na verdade não agora nesta operação de hoje, mas em abril. Uma primeira operação acabou prendendo em flagrante um dono de uma loja de equipamentos, de tecnologia, que vinha revendendo aí alguns computadores e equipamentos também, que eram fruto de furtos. Esses furtos aconteciam aí dentro de ministérios públicos, de empresas privadas, mas na ocasião tinha sido aí fruto de alguns furtos ali no Ministério do Desenvolvimento. Por conta dessa primeira operação, a polícia acabou prendendo em flagrante esse dono dessa empresa e durante esses meses acabou aí notando, né, durante essa investigação, que pelo menos duas pessoas continuavam com o esquema, apesar dessa prisão. Então, por conta disso, a gente teve essa nova operação hoje, foram cumpridos aí pelo menos dois mandados de busca e apreensão, várias lojas foram fiscalizadas, inclusive alguns materiais foram confiscados, foram recolhidos pela Polícia Federal, que eram, inclusive, frutos também de furtos aí ministérios e empresas privadas. Por conta dessa prática, a polícia acabou prendendo duas pessoas que estavam ali naquela loja, estavam naquele momento realizando essas vendas desses equipamentos, e essas duas pessoas devem responder aí por receptação qualificada e responder, pegaram uma prisão de até oito anos, de três a oito anos, né. Então, foi mais ou menos essa história que a gente teve hoje, a gente espera, é claro, que esse tipo de manobra, esse tipo de furto e venda, acabe não acontecendo mais aqui na capital. Volto com você. Exatamente. Obrigado, Larissa, pelas informações ao vivo.